Olá meus amores vamos a mais uma receitinha das delícias da Evonete agora nós vamos fazer um suco tá suco de limão né que eu fiz uma caminhada agora dos 40 minutos né aí eu passei na academia que as carras naquelas academia ao ar livre né que tem eles falam da terceira idade né em todos os lugares cidades tem casa academia ao ar livre eu fui lá fiz bastante exercício andei 40 minutos e agora vou fazer um suco para tomar esse suco vai ser para tarde agora se você gostar do suco você for pouco você acrescenta uma bolachinha uma torrada que serve para você ajudar você manter a forma né e ter uma qualidade de vida e viver bem gente meu esposo ele tem 83 anos ele sempre vai nessas academia lá comigo naquelas academia de ao ar livre né fazer exercício a gente faz uma caminhadinha e faz exercício se você vê ele com 83 anos tanto de exercício que ele faz lá se fica bomba de ver é uma maravilha gente a gente fazer um exercício uma caminhada depois chegar bater um suco desse para gente tomar né que vai ajudar o nosso organismo é metabolismo ele a trabalhar melhor e nós ter qualidade tá então vamos lá bom então gente vamos lá ó vamos fazer o nosso suco agora tá então nós vamos colocar meio pacotinho de gelatina sem sabor tá eu gosto de colocar essa verde mas é sem sabor tá você coloca meio pacote essa gelatina porque a gelatina gente porque a gelatina ela tem muito colágeno ela é muito boa para o nosso organismo ajuda muito tá na nossa pele e o nosso colágeno tá e um copo de água meio quente eu coloquei um minuto no microondas só um copo de água então você vai bater essa gelatina primeiro com a água tá você vai dar uma boa batida nela tá para nós então gente bateu bem ó gelatina com a água para dissolver bem ó ficou cremosa tá então nós vamos adicionar ó 350 ml de leite leite você pode usar o leite normal ou leite desnatado tá o que você desejar tá bom você vai colocar umas gotas de adoçante se você gostar se você não gostar você pode tomar por eu vou acrescentar umas seis gotinhas aqui tá bom dois limão grande você vai acrescentar gente isso é uma maravilha esse suco dá uma leve batidinha só para misturar bem nós vamos acrescentar o gelo tá agora nós vamos colocar o gelo e vamos bater muito bem tá então gente olha bati bastante mesmo olha que cremosidade que fica esse suco de limão maravilhoso gente esse suco olha que maravilha olha tudo de bom esse suco de limão gente faça que vocês vão adorar esse suco tá então essa é a dica de hoje tá espero que vocês gostem faça não esqueça de lá se inscrever no meu canal gente sou muito grata por ter vocês comigo que o senhor abençoe vocês plenamente tá bom e um beijo no seu coração gente tchau tchau Obrigado.